E pra quem achava que eram teorias da conspiração, essa história da Coreia do Norte ter um exército de hackers que sai roubando as pessoas pelo mundo todo, pessoas e empresas, pra financiar disparadores de projéteis e produtos, produções bélicas, né, pra possíveis conflitos, pois bem, agora a situação está mais acalorada e aparentemente isso é verdade, tá, eu não sei realmente se é, mas quem afirma que é verdade é o próprio FBI Então, olha só, FBI confirma que os atores cibernéticos da Lazarus Group são responsáveis pelo roubo de moeda da Harmonies Horizon Bridge Então, olha só, o FBI continua a combater a atividade cibernética maliciosa, incluindo a ameaça representada pela República Popular Democrática da Coreia Até interessante a gente ver isso, né, o nome do país, né, pô, República Democrática, caramba, então isso significa que é um país democrático, né Bom, o nome não quer dizer nada E para os Estados Unidos e nossos parceiros do setor privado Por meio de nossa investigação, podemos confirmar que os atores cibernéticos da Lazarus Group, também conhecido como APT28 Associados a RPCD, são responsáveis pelo roubo de 100 milhões E o FBI, em coordenação com o pessoal da Equipe Tau, vão continuar a identificar e impedir roubos e lavagem de moeda virtual da Coreia do Norte Que é usada para apoiar programas de mísseis balísticos e, bom, enfim, disparadores de projéteis aí da Coreia do Norte Então, um tempo atrás o pessoal fez essa afirmativa Ah, os caras têm um exército de hackers que saem roubando empresas pelo mundo todo para financiar o seu próprio país e o seu regime Até então era especulação Agora já são afirmativas do próprio FBI, né Claro que pode haver um jogo de interesses aí no meio do caminho É claro que sim Pode haver aí, talvez, uma ampliação de determinados fatos Claro que sim Mas eu, sinceramente, acredito que isso possa estar acontecendo O que é isso que está acontecendo?